E a gente falou de comida chata, agora vamos falar de comida legal. Tá, o que é comida legal? Podrão. Raul, o melhor podrão que existe pra você. Kebab é um belo de um podrão. Mas tem muito pouco aqui, cara. E eu gosto de, cara, em Santos, tem uma área da praia onde ficavam os trailers de comida e hoje tem os quiosques, chama CP, chama Centro de Paqueros em Barra, que era o ponte dos anos 70, dos jovens. Que canal que é? Canal 4. E ficou muito famoso. Então em Santos você tem todos os quiosques da praia são famosos por fazer os lanches, tem um x-tudo, uma bandeja. É tudo grande, com tudo, misto quente vem com milho, vinagrete, juro, não tô brincando. Eu fui dar uma palestra em Santos, faz duas semanas eu fui com o Pio e falei, Pio, vamos lá comer um, vamos ali no quiosque, dar uma matada de saudade. Aí eu falei, eu quero misto quente. Aí o cara falou, comeu misto quente, cozinheiro? Aí me veio misto quente, eu tinha tudo dentro do misto quente, meio queijo presunto. Mas é bem gostoso o misto quente da tia. Mas então tem essa cultura, então eu lembro que fora isso tem panqueca. Os caras faziam panqueca. Eu lembro que eu ia voltar da balada em Santos e comer panqueca de madrugada. Já com uns 20 anos. Panqueca. Então pra mim o podrão da madruga é panqueca. Caramba. E eu adoro, eu sou maluco em hot dog. Puta. Sou maluco em hot dog. Tu já comeu aquele que fica... Eu vi hot dog do que hambúrguer. Tu já comeu aquele que fica na... Você lembra aquele que é perto da PUC, que é ali na Sumaré? O Hobby Lunches ali? Não. Que é o que o cara entrega, que vem com molho de tomate gratinado. Que delícia. O dog? Cara. Que fica no estacionamento ali? É, que vem num... Maravilhoso. O brasileiro é maravilhoso. Vem numa... Quase vem numa marmita, assim. É bizarro de isopor. E o cara faz um dog que tem tanta coisa que ele mete um molho de tomate e ele gratina um queijo por cima. É um... Como é que... É um milan... Não é um milanês. É aquele... Como é que eu não? Esqueci o nome do aquele prato. Um parmediana quase de dog. Que é incrível, né? A gente tinha um black dog, que era loucura em São Paulo. O black dog era louco, cara. Mas você gosta mais de dog do que de... Eu gosto mais de dog do que de hambúrguer, né? Eu gosto de sanduíche de frango. Sanduíche de puta. Tem muito pouco, né? Eu gosto de sanduíche de frango crocante, assim. Eu gosto de sanduíche de frango. Tem um no Burger Joint, que é de maionese de chipol. Olha, propaganda. Um grande animal aquele sanduíche. Eu gosto de sanduíche de frango e hot dog. E gosto... Tem um... Vamos falar com a dica. Eu gosto muito de comida árabe. Então tem um... Pra mim tem um lanche que é do Nosh. Que é uma lanchonete de comida de... Comida de rua árabe, israelense. E tem um lanche de chinitzel com pastrami. Caralho. O Alon. É um negócio doido. Que é dono do pinate também. O pinate é uma lanchonete de comida, mas aí já é caché. Isso é sensacional. Então é as coisas que eu mais gosto de comer. Então vai lá em São Paulo. Não é caro. Vai lá. Pede. A delícia. E você sai do... Sai do comum. Tem um... Você falou de comum, mas acho que tem um comum em São Paulo que é do caralho. Não sei se você já comeu. Que é o Seu Osvaldo. Seu Osvaldo é o bicho. Lá no Ipiranga. É bom. Rob Lanches na Imperdizes também. Sim, Rob. Esse das antigas aí. Eu estudava lá do lado. Puta. É, então. Tem um falecido. Falecido. Que é triste. Cara, maravilhoso. Não sei se você foi. Cara, o Toninho de Freitas. Toninho de Freitas. Eu tenho uma experiência horrível do Toninho de Freitas. Não. É mesmo, cara. Por quê? É, mas a única vez que eu fui no Toninho de Freitas é de 2001. Sei lá. Em 2000. Eu... A galera saiu aí. Aquela... Era sempre a mesma história. A galera saía. Eu... Ah, vamos comer. Eu falei, não. Vou comer quando chega em casa. Não gastar, não sei o que. Ah, foda-se. Vou comer. Aí pedi um sanduíche de frango. Porque eu gosto de sanduíche dele. É, mano. Aí o frango, mano, não tava... Veio um filé inteiro. E no meio tava ruim. Mas tava muito ruim, cara. Aí eu comi aquilo. Fiquei com uma nóia do Toninho de Freitas, velho. Nunca mais voltei lá, velho. Nossa, comi a... O dia que... Mano... É porque tinha o burdog barato, né? Porque tinha o burdog, que era uma fortuna. E tinha o Toninho de Freitas. Como era um fudido. Eu ia com a galera. Eu sou muito mais o Toninho. Eu era fudido pro Toninho de Freitas. Eu sou mais o Toninho do que o burdog. Fechou, né? Cara, eu passei lá. Cara, é uma tristeza, assim. Porque... Isso era bom. Comi tanto no Toninho de Freitas. Tão pós-balada, assim. Que é um... Porque não tinha essa hamburgueria que tem hoje em dia. Não tinha pôr nem. Às vezes eu fazia um negócio bom também. Eu voltava do trampo, comprava um yakisoba de 2,50. Guardava. E quando chegava, larguecava o yakisoba. O yakisoba da PUC. O yakimorte. Yakimorte. Yakimorte da PUC. É assim, é palhaçada. Eu comi o do tiozinho do Marquês. É coisa fina. Não, ali é aquela chapa lá que não é lavada desde a criação da PUC. Desde que o primeiro padre subiu. É um mami puro aqui. Sabor. E churrasquinho grego, mano. Já encarou uns... Nunca comi em São Paulo. É mesmo? Nunca, nunca... Nunca... Cara, eu... Como eu costumava... Costumava comer muito no parque Dom Pedro. Tá. Que é assim, é o... Não pensar muito. É o sem... É que eu tenho essa... Coisa. Sempre tive essa coisa de preservação. Ah, você quer viver pra sempre. Eu tenho uma barriga sensível. Manja churipã? Adoro, é. Beleza. Fui pra Argentina criar muito comer churipã. E aí tava com uma namorada lá e tal. E aí tava tendo uma manifestação. Que tava tendo umas manifestações pró-aborto e contra-aborto. Então no primeiro dia foi pro aborto. No segundo era contra-aborto. Tá. E aí começou a descer as véias católicas argentinas cantando... Cantando regura na mão de Deus, cantando e tal. E aí tinha uns motoristas de ônibus. Que você vê, cara. Você flagra de ônibus. Indo pra um canto, comeu um lanche. E era uma barraquinha de churipã. Que eu cheguei pro cara e falei, o que que tem aí? Churipã. Falei, pô, eu quero. Quanto que é? O cara, sei lá. Sete pesos. Uma coisa assim. Que devia ser um real, né? Uma coisa ridícula. Aí a mulher que tava comigo falou assim, você não vai comer isso. Falei, pô, não come churipã em qualquer outro lugar. Aí, não. Falei, não. Esse é o churipã. Em qualquer outro lugar, é só um lanche. É só o churipã. É só o churipã. Mano, eu peguei. E a linguiça, você olhava pra linguiça ali e você falou assim, pô, isso aqui... Ah, ontem. É isso. Pô, essa linguiça daí tem... Já venceu faz tempo. Já venceu e voltou. Blend de gato, pombo e... Uma delícia. Porquinho da Índia. Uma delícia. Uma delícia, né? Com certeza. Comida de rua é muito bom, cara. É, eu sou defensor. É assim, todo país que eu vou, eu gosto de comer a comida barata de rua. Quer ver o... Não, eu fui pra Nova York há uns anos atrás. Eu nunca tinha ido, não sei o quê. Aquele rolê. Ah, vamos em restaurante, não sei o quê. E passava na esquina, as barraquinhas de chuarma, os hot dogs, os kebabs. Eu falei, bom, galera, eu comi. Falei, o quê? Vou comer essa porra. Comi duas vezes. Uma errei demais. Assim, o cara é ruim mesmo. Não dava certo. Na outra barraquinha na, sei lá que rua, animal. Mas eu sou maluco em comida de rua. Eu prefiro, de verdade. Eu gosto de... Em Londres, no tempo que eu fiquei lá, a gente ia muito no Bottle Market, que é um mercado que tem ali perto da Tower Beach, que tem comida do mundo inteiro, cara. Sim, puta, tem isso lá. E Londres tem comida do mundo inteiro. Ah, Londres é ruim de comida. É o melhor lugar pra você comer. Porque você vai comer, obviamente, uma versão europeitizada das comidas do mundo, mas você vai ter acesso a comidas que você nunca teria, normalmente. Não precisa ter até os países. E lá tinha... Eu lembro disso. Você tinha... Entrava e tinha a barraca dos africanos vendendo umas carnes animais, uns arros lindos, uns coreanos. E todo dia comia um negócio diferente lá. Cinco pounds lá. Batia o seu rango, experimentava um negócio novo. Então, pra mim, comida de rua é muito louco. É uma liberdade pra você comer. Então, sempre vou. Gosto de mercado, de comida. Eu vi pros Estados Unidos também. Tipo, em Boston. Ah, mercado. Vou lá comer lobster roll na barraquinha. Então, eu prefiro comer na rua do que parar em um restaurante, come. É legal. Mas se eu tô viajando, não sei o que. Comida da do lugar, você descobre comendo na rua, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Raul Lemos. Se você quiser assistir a live na íntegra, clica no vídeo aqui do lado pra você assistir. Vou deixar um outro corte aqui embaixo que com certeza você vai gostar. E aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Valeu.